. 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 Alã, festa boa! Tá bom, graças a Deus, está na medida! Alã, retornando para onde? Lá, você está no doiponema! Vai chegar a que horas? Lá para a tardezinha! Boa viagem! O nome do carreiro? Gilson Rocha! Tudo bem, né? Tudo! Festa boa? Boa! Boa viagem! Boa! Baqueiro depois de velho É do campo afastado É ele rapaz! Você tira para ver se sente cheiro de cavalidade Aê! Boa viagem! Boa viagem!